A Rede Selinalta de Comunicação realizou o coquetel de encerramento do Plano Integração Sudoeste, com a presença dos empresários que participaram do projeto de comunicação das emissoras. Durante 12 meses, as empresas anunciaram seus produtos e serviços na Rádio Selinalta, Movimento FM e TV Sudoeste, e, ao final, participaram do sorteio das motocicletas e planos de mídia. Ao falar aos empresários, o diretor da Rede Selinalta de Comunicação, Frei Neuri Reines, destacou a importância do Plano Integração Sudoeste. Quando a gente consegue ou faz um projeto de mídia, é exatamente a gente que quer colocar à disposição do nosso empresariado toda a força da Rede Selinalta de Comunicação, Rádio Selinalta, Rádio Movimento, TV Sudoeste, e é uma forma que as pessoas têm, através de um preço bem acessível, têm como projetar todos os seus negócios, todos os seus serviços. E, é claro, também nós temos a fidelização do nosso cliente para que a gente possa continuar mantendo o nosso negócio, o mundo da comunicação funcionando em pé. E, com certeza, todos nós, nossos consultores, a gente alugou o êxito nesse projeto. O sorteio foi realizado com a auditoria dos representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, subsessão de Pato Branco. O primeiro prêmio, uma moto Honda 160 cilindradas, coube à empresa Taísa S.A. Irineu Moresco, diretor da Taísa, destacou a importância da parceria com a Rede Selinalta de Comunicação. Porque isso tem um valor, né? Tem um valor, assim, imensurável. Porque a mídia, ela transmite tudo aquilo que a gente faz durante toda essa vida. Taísa, hoje, esse ano, ela completa 47 anos de atividade, né? E, graças a Deus, a gente vem fazendo um trabalho, buscando, prezando pela credibilidade, pela satisfação do cliente, cada vez inovando mais, buscando, aplicando a tecnologia que hoje vem, vem, digamos assim, a passos largos, né? E vamos continuar. Temos aí muita coisa pela frente, né? Mas, é um privilégio a gente ter, digamos assim, vocês como parceiros, né? Onde que, até hoje, a gente não, digamos assim, não tem o que reclamar, né? Vocês, a gente, toda vez que a gente participa disso, da Rede Selinalta, da TV Sudoeste, né? O que vale é aquela mensagem que você transmite para o nosso cliente, pela população, né? Então, isso tudo tem aquele valor, é um valor muito grande, né? O segundo prêmio, também uma moto Honda 160 cilindradas, foi para o britador Dal Ross. Também foram contempladas, com os planos de mídia, as empresas Sorria Mais Odontologia e Patoeste Eletroinstaladora. A Rede Selinalta de Comunicação, através de suas emissoras, contribui para a consagração das marcas de seus parceiros no mercado consumidor, por adotar uma linha de comunicação comprometida com a ética e a verdade, valores reconhecidos como referenciais das emissoras que a integram. A informação, ela precisa formar e não deformar. E a gente acompanha, um pouco de longe, né? O trabalho feito no âmbito noticioso desse grupo. E esse grupo tem a qualidade da verdade, para não permitir que a notícia seja a corrupção dela própria. Nós precisamos de comunicação séria no país, para que a cidadania seja garantida hoje e amanhã. Só parabenizar esse fantástico grupo de comunicação e a Cooperalfa é muito grata pela parceria, pelos resultados obtidos. Muito obrigado.